Que tempo bom, pena que não volta mais Muitas coisas boas que ficaram para trás Esse som é pra te lembrar Que a nossa música tem muita história pra contar Que tempo bom, está entrando no ar Genesis, no comando Aquela mina pioneira Boa noite, povo mais feliz da terra Você que podia estar em qualquer lugar Fazendo qualquer outra coisa Mas escolheu estar hoje ligadinho aqui na sua 93FM Obrigada pela sua audiência, gente Olha, está entrando no ar o nosso programa de recordações das sextas-feiras Genesis, o início de tudo E hoje é o último programa do ano Está super especial Mais uma vez, nós vamos relembrar canções que marcaram a nossa vida A vida de tantas pessoas E o programa de hoje é só alegria A nossa festa em gratidão a esse Deus tão bom a quem nós servimos Tem muita gente mandando e-mail, acessando o blog, né, seguindo a nossa conta no Twitter Olha, muito obrigada pelo carinho de vocês Eu vou começar dando o nosso alô Twitter Para Beca Vargas, Matheus Arantes e Nadieze Macario Nadieze, quanto tempo! Saudade! Olha, um alô muito especial para você, viu? Também o nosso alô blog vai para André, para Ronaldo Miranda, para Walter Malakias E eu não vou deixar agora também de dar um alô para o Facebook É o nosso mais novo canal da noventa e três, né? A Ana Rodrigues, a Ana Gínia Reis, a Cláudia Sena, a Dijanira De Lorenzi, Felipe, Marcele Rangel, o Wellington Peixoto Ufa! Feliz Ano Novo para todo mundo! Vale com Gênesis E-mail gênesis arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Twitter arroba Gênesis Rádio noventa e três Ou acesse o nosso blog Gênesis Rádio noventa e três ponto blogspot ponto com E vamos agora dar uma escutada no que vai rolar no geral aqui no nosso Gênesis de hoje Tá lindo demais! Baú da bênção Pra matar a saudade Gênesis Mix Conexão M Saudade da semana Linha do Tempo noventa e três O melhor dos anos oitenta Noventa Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Destrói muralhas e derruba as fortalezas Dois mil Daqui a pouco Aqui no Gênesis Músicas que marcaram nossas vidas No comando Aquela mina pioneira Quem nunca curtiu Marina de Olivares E a gente começa super bem o nosso Gênesis dessa semana Vamos ouvir agora no baú da bênção o pupurri que tem no vocal O nosso querido Azaf Borba Bom, o Azaf cresceu e foi criado na igreja Entretanto, em um determinado momento da sua adolescência ele optou pelas drogas Em agosto de setenta e quatro Foi que finalmente ele teve um encontro com Cristo Jesus e tudo mudou na sua vida Foi de vez Em setenta e oito ele gravou o seu primeiro LP intitulado Celebremos com o Júbilo Junto com o cantor Donald Stoll lá nos Estados Unidos Já internacional desde o início Pioneiro na produção e gravação de canções direcionadas ao canto congregacional Azaf gravou dezenas de álbuns e participou de diversos outros Como cantor, como instrumentista, arranjador e produtor Sempre ao lado de músicos como por exemplo o Ademar de Campos E o Gerson Ortega no Brasil e no exterior Esse ano de dois mil e onze, inclusive o Azaf Borba Ele foi o homenageado do troféu para messas Aliás, muito merecidamente E você escuta agora aqui no baú da bênção O pupurri de noventa e três Com Azaf Borba do CD Adoração e Louvor ao vivo Detalhe Baú da bênção Baú da bênção Aleluia, Senhor Proclamamos tua soberania sobre as nossas vidas Tua soberania sobre a tua igreja Proclamamos que tu reina, Senhor Tu reina sobre a nossa vida Tremam os povos Porque tu estás entronizado Acima dos querubins Sobre todos os céus Toda a terra, Senhor Jesus Aleluia, Senhor Reina o Senhor Tremam os povos Gênesis O Senhor é grande e seão O Senhor é grande e seão O Senhor é grande e seão Eles está entronizado acima dos querubins Reina o Senhor Reina o Senhor Reina o Senhor Tremam os povos Reina o Senhor Tremam os povos Reina o Senhor Tremam os povos A CIDADE NO BRASIL 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 Você quer mandar sua história? Basta você postar lá no nosso blog É, que aí eu leio aqui no ar da nossa 93FM E hoje eu vou ler a história do Dan Santos Dan, aliás, ele tá sempre ligadíssimo No nosso Gênesis É ativíssimo também no Twitter Não é mesmo, Dan? Você merece, hein? Pra encerrar o nosso ano com louvor O Dan compartilha que o meu ministério Foi uma das coisas mais maravilhosas Que ele conheceu na vida Amém, muito obrigada Ele me conhecia por ouvir nas rádios Quando criança Mas diz que só passou realmente A buscar mais informações sobre mim Quando a rádio 93FM entrou no ar Ele conta que a mãe dele descobriu a rádio No quarto dia em que a emissora estava no ar E foi então que o Dan ouviu pela primeira vez Uma locutora Se fazendo de locutora, né, gente? Vamos combinar Fazendo rádio de uma forma única Alegre e carismática É tão engraçado a gente ler essas coisas sobre a gente, sabia? Mas eu vou ler só porque faz medo pro meu coração, gente Afinal de diante a gente tem que se alegrar mesmo Bom, era eu mesmo, tá? Era eu, Marina de Oliveira Então ele associou o nome da locutora Ao nome da cantora Que ele já havia escutado em uma outra rádio, né? E também aos discos que com certeza ele tinha, né? Bom, despertou nele a vontade de aprender a tocar aquelas músicas E com 11 anos de idade ele iniciou o seu ministério como baterista Dan, nem sabia que você tocava bateria Fiquei sabendo hoje Olha só, que coisa linda isso O programa tá interagindo mais a gente Bom, aí ele veio se desenvolver também nos teclados Anos mais tardes Puxa, não sabia disso também não Eu até conheço ele, gente Por isso que eu tô falando, tá? O nosso ouvinte conta que através do meu ministério Ele pôde conhecer mais sobre a música evangélica no Brasil Sobre a minha história E dos que pagaram o preço para que ela chegasse aonde está hoje Bom, naquela época A canção que fez o Dan despertar para o louvor Foi Via Dolorosa Olha que coisa linda essa canção Me lembro também que eu ouvi a Cristiane Carvalho cantando Vou até fazer um dia aqui Vou tirar o Conexão M Vou fazer só um Gênesis Mix Da Cristiane Carvalho cantando uma parte da Via Dolorosa E eu cantando outra Ah, eu preciso fazer isso É a minha sugestão aí É a minha sugestão aí, hein? Bom, mas ele conta que essa música Via Dolorosa não saía da cabeça dele E ele vivia cantarolando por toda a parte Ele termina seu depoimento Dizendo que será um eterno admirador intercessor Ah, obrigada, Dan Então, atendendo ao pedido do nosso querido Dan Santos Você ouve agora Via Dolorosa Que é do ano de 91 Aqui no Gênesis O nosso último programa do ano Relebrando essa passagem maravilhosa Onde Jesus dá a sua vida por mim e por você Conexão Conexão M Conexão M Você está ouvindo Gênesis Músicas que marcaram nossas vidas Apresentação Marina de Oliveira Conexão M Conexão M E a Dolorosa Em Jerusalém se vê Os soldados conduzindo Meu Jesus Mas o povo se juntava Para ver aquele que levava a luz Com seu corpo já ferido E marcado pela dor A coroa de espinho Viu em tal E ouvia cada passo Escárnios a ferir E o coração Pela via dolorosa A sofrer terrível dor Como velha Veio Cristo Rei Senhor E o coração Viu em tal E o coração Jesus mostrou E o coração E o coração Em Jerusalém A day Como te há, viva Cristo Rei e Senhor E foi ele que sonhei por sua amor E eu morri em seu sangue, porém Há muitos também que iria reir Em Jerusalém Eu vi a dolorosa, a sofrer terrível dor Como velha, veio Cristo Rei e Senhor Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali Eu vi a dolorosa, a sofrer terrível Eu vi a dolorosa, a sofrer terrível E hoje vai ter mais alô que o normal, tá? Vou logo avisando porque tem muita gente também postando no nosso blog Eu quero deixar um aula especial, um feliz ano novo pro Robson Leles, pra Isabel Fernandes, pra Miranda O pessoal do Facebook também, Camila Santos, Cássia Batista, Elvira Ousada Gente, que nome é esse? Elvira Ousada Tem que ter ousadia no Senhor mesmo, irmã Também a Ingrid Souza Barral, a Nara Ramos, a Raquel Bergara, a Tatiane do Espírito Santo e o Alafi de Oliveira Silva Vale com Gênesis E-mail gênesis arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Twitter arroba gênesis rádio noventa e três Ou acesse o nosso blog gênesis rádio noventa e três ponto blogspot ponto com Bom, gente, e agora seguindo com o nosso Gênesis aqui na sua noventa e três FM Você fica com a nossa Linha do Tempo no clima de festa, hein? Olha só, Comunidade da Graça, Cláudio Claro e Tabernáculo de Davi e o Ministério Diante do Trono, isso mesmo Linha do Tempo noventa e três A primeira música da nossa sequência de hoje é Leão da Tribo de Judá de oitenta e sete com a Comunidade da Graça A história da Comunidade da Graça se funde com a história do seu líder e principal vocalista, pastor Adhemar de Campos Em mil novecentos e setenta e um, sua mãe se converteu e começou a frequentar a Igreja do Evangelho Quadrangular do Ipiranga, lá em São Paulo Em mil novecentos e setenta e quatro, o pastor Adhemar se converteu após participar de um acampamento da igreja no período de carnaval As vezes o carnaval realmente é uma benção, tá? Mas é só nessas horas, tá? Só quando a gente vai pro retiro e só quando a gente realmente cumpre ali a palavra de Deus pra fugir dessa bagunça que é o carnaval Mas isso é outra história, isso é outro gênero Aí o pastor começou a congregar na mesma igreja que a mãe dele e teve a oportunidade de integrar o coral e o grupo de louvor da mocidade onde começou a compor glória a Deus por esse momento A ideia de gravar um disco surgiu em oitenta e dois, mas o primeiro álbum da Comunidade da Graça, intitulado Mil Razões, só chegou pra gente em mil novecentos e oitenta e cinco Em seguida, lançou o LP Testemunho de Louvor, cujo lado B teve três... Gente, lado A e lado B, tremendo isso, não existe mais, né? Teve três canções gravadas ao vivo durante o culto, que era algo super incomum pra aquela época Linha do Tempo noventa e três E a nossa segunda música da Linha do Tempo é Videira de noventa e nove com Cláudio Claro e Tabernáculo de Davi Bom, gente, o pastor Cláudio Claro, a gente sabe, né? É o sinônimo da verdadeira e da sublime adoração As letras dele são sensacionais, falam profundamente ao nosso espírito, sem falar das melodias, né? Ele é realmente um legítimo representante da boa música evangélica e preza pela fidelidade à palavra de Deus Até porque é pastor, né? Pastor Cláudio Claro Ele marcou a música evangélica do país e as suas canções deixaram super boas impressões durante gerações e gerações Me diz, quem nunca cantou e dançou ao som de Videira? Até recentemente a própria Fernanda Abrum gravou, né? No seu DVD Glória em Rio, a música Videira do pastor Cláudio Claro e ficou linda demais Linha do Tempo noventa e três E a nossa terceira e última música da Linha do Tempo é do Ministério Diante do Trono do ano dois mil, Tempo de Festa Bom, gente, a Ana Paula Valadão é uma das mais renomadas artistas da música gospel do Brasil, quem não conhece, né? É pastora, apresentadora, cantora, compositora, minha amiga querida, não é mesmo? E é líder de louvor do Ministério Diante do Trono Bom, desde o início do grupo, a grande parte das composições são da Ana Paula Dentre as suas composições no Diante do Trono estão Preciso de Ti, Águas Purificadoras, Manancial e Tempo de Festa Ana Paula também ficou conhecida por suas ministrações e cânticos espontâneos durante as apresentações do Diante do Trono Realmente, eu me lembro, assim, que foi a primeira pessoa que impactou com essa liberdade, né? De adorar o Senhor através do cântico espontâneo Além do mais, precisa-se dizer também que essa coreografia, né? Que a gente até hoje tem, o pessoal dançando junto na igreja, aquela adoração, né? Com a expressão corporal Também eles foram pioneiros nisso Eu fiquei impactada quando fui no congresso e vi a maneira como eles adoravam o Senhor De forma tão absoluta, plena, linda, maravilhosa, através da coreografia Então vamos ouvir agora na nossa linha do tempo Que está uma festa mesmo, né? O Leão da Tribo de Judá de oitenta e sete com a Comunidade da Graça Videira de noventa e nove com Cláudio Claro e Tabernáculos Davi E Tempo de Festa com o Ministério Diante do Trono do ano dois mil Linha do Tempo noventa e três O melhor dos anos oitenta Gênesis O início de tudo Apresentação Marina de Oliveira Festa com o Ministério Diante do ano dois mil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele é a rocha, a rocha, a rocha e a glória Nossa força, o tempo, o tempo, a tensão O ator, o tempo, o tempo, o tempo Oh, a esperança que só é A esperança, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória, a glória Nossa força, o tempo, 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 o Dia do tempo noventa e três, o melhor dos anos noventa. Aleluia, agora aplauda bem forte a Ele, porque Ele é Senhor. Aleluia, Ele é o Deus que quebra todas as cadeias. Jesus Cristo, é Ele mesmo, vamos declarar, vamos comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruas fortalezas. Destrói muralhas e derruas fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Destrói muralhas e derruas fortalezas. Jesus, sim! Que purifica, justifica e santifica. Tu és seu tempo maravilhoso. Que conselheiro, vitorioso, Deus te ajuda. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Aleluia, alegria, vida eterna e louvor. Ele é o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruas fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és a fonte de adoro e paz. Vem me ensalinar, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. O quê? Aleluia, vida eterna e louvor. Eu quero ouvir, vida eterna, 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 Maravilhoso e conselheiro Vitorioso meu de juta Tu és a fonte de água que vá Vem cristalinha que me sacia e me fazenda Aleluia, eu sou feliz Se eu vá, eu sou feliz Se eu vá, eu tenho paz Eu se encontrei no teu amor Se eu vá, eu tenho paz Aleluia, eu sou feliz Se eu vá, eu tenho paz Eu tenho paz Se eu vá, eu tenho paz Se eu vá, eu tenho paz Aleluia, vida eterna E o louvor Videra! Videra, 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 Videra Videra, 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 Videra É, Videra, 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 Videra Videra, 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 Videra Videra, 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 Videra Videra, 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 Videra Videra, 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 Videra Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que em meio nos amou Quando formou nosso choro e riso Nasceram novas festas de louvor Pra celebrar aquele que em meio nos amou Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que em meio nos amou Transformou nosso choro e riso Nasceram novas festas de louvor Pra celebrar aquele que em meio nos amou Nos tirou no império das festas E nos deu perdão e paz Arrancou todas as feridas Nos fez felizes demais Essa alegria é uma dança De celebração ao único divã Jesus Seu nome é Jesus Essa alegria é um povo que se reúne aqui Diante do trono do rei Do rei do rei Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que em meio nos amou Nos formou nosso choro e riso Nos deu novas festas de louvor Pra celebrar aquele que em meio nos amou Nos tirou no império das tréguas E nos deu perdão e paz Arrancou todas as feridas Nos fez felizes demais Essa alegria é uma dança de celebração Ao único divã Jesus Seu nome é Jesus O teu nome é Jesus Essa alegria é um povo que se reúne aqui Diante do trono do rei Do rei Do rei do rei Do rei do rei Cantamos alegria 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 Essa alegria é uma dança de celebração Ao único dito a Jesus Seu nome é Jesus Essa alegria é o povo que se reúne aqui E a gente nunca lupi E a gente nunca lupi Nós somos alegria 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 Oh, 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 oh Me dão que já se virar Oh, 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 oh É assim, é assim Só assim Seu nome é Seu nome Você está ouvindo Gênesis, o início de tudo Apresentação Marina de Oliveira E nós estamos de volta aqui na sua noventa e três FM é melhor Agora pra matar a saudade do Luiz Henrique Que pediu pelo nosso blog a música Não Ceda Com Rose Nascimento Agora se você ainda não entrou no nosso blog, tá perdendo tempo Vai lá, faz uma visita pra gente Gênesis Rádio noventa e três ponto Blogspot ponto com E agora vamos matar a saudade Não Ceda Com Rose Nascimento Pra matar a saudade Pra matar a saudade E agora vamos matar a saudade do Luiz Henrique Júñezes O início de tudo Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce e suave Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz É o fim da história E quer levar ao desespero O seu coração Deus jamais permitirá Que um filho seu Senda a vitória Ele tem todo o poder E a solução Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Quando tudo enfim Parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento De perder Mas é Deus quem dá A última palavra Ele ama e sei que vai Lhe socorrer A esperança em Cristo é certa E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Ele tem Tem nas mãos a chave da vitória Não desista, meu amigo Pois não é o fim Não ceda Não ceda Agora Confia Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Fazendo assim Você será Muito feliz Não Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Você está ouvindo Gênesis O início de tudo No Comando Aquela mina pioneira Quem nunca curtiu Marina de olho e peito Como você sabe O nosso programa faz parte Das comemorações Dos vinte anos Da nossa noventa e três FM A melhor E você escuta agora O nosso jingle Chegou na minha vida Me tirou da solidão A rádio noventa e três Conquistou o meu coração Conquistou o meu coração Há muitas palavras Que eu preciso dizer Sobre a rádio do povo de Deus Há muito tempo me envolveu Nessa história de amor De noite e de dia Trazendo alegria E cada vez mais Conquistando multidões Unindo as pessoas Na mesma estação Noventa e três FM A rádio que toca o meu coração Chegou na minha vida Me tirou da solidão A rádio noventa e três Conquistou o meu coração Chegou na minha vida Me tirou da solidão A rádio noventa e três Conquistou o meu coração 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 Noventa e três Noventa e três FM O Gênesis está tudo de bom Tem muita gente escrevendo Muita gente participando É tão bom quando isso acontece Sabia? Eu quero mandar um alô pro pessoal Do Facebook Pra Cássia Batista Pra Cláudia Braga Pra Josi Rosa Pro Leandro Carvalho Pra Leila Clare E Verônica Gorni Bom gente Eu sei que tem um monte De gente pensando Qual será a surpresa De hoje Do Gênesis Mix Pois é Porque nós hoje Temos um Gênesis Diferente Exclusivíssimo Verdade Só vai ouvir aqui Só vai ouvir hoje Tá bom? Depois só em janeiro Quando você comprar um CD Como é que pode isso Marina Não é um programa de saudades? Espere e verás O Gênesis hoje Tá demais Nós temos dois ministérios Maravilhosos Temos a Ludmilla Ferber Essa pastora que a gente chama Tanto, tanto, tanto E o Grupo Voices De novo Mas espera aí Que tem novidade Vou começar falando Da pastora Ludmilla Ferber Ela é descendente De judeus russos Espanhóis e portugueses Ela se tornou evangélica Depois que seu pai Ficou curado de um câncer A pastora Ludmilla Começou sua carreira musical No bairro de Botafogo No Rio de Janeiro Em uma igreja local Ela participava do louvor Na igreja Em dezembro de 87 Ela se casou Com o pastor José Antônio Lino Aliás que prega Maravilhosamente bem Em 1992 A Ludmilla e seu esposo Mudaram do Rio de Janeiro Para Goiânia Mais tarde Trocaram Goiânia Por Brasília Todo pastor é assim Né gente Como anda? Como faz mudança? Misericórdia Tem que ter muita fé mesmo Porque mudança É complicado Só quem fez é que sabe Né? Só quem fez é que sabe Mas foi em Brasília Que a Ludmilla Iniciou então Seu ministério pastoral Embora muitos dissessem Que a sua voz Não era nem um pouco comercial Todos os comentários Foram por água abaixo Quando ela lançou O seu primeiro CD solo Marcas em 1996 E a partir desse lançamento Sua carreira se consolidou Ainda mais Alcançando prestígio Por toda a nação Ludmilla Ferber Também já havia participado Da gravação De vários outros CDs Como da comunidade evangélica Da Vila da Penha E também da série Adoração do Ministério Coinonia de Louvor Já o Voices Que também esteve presente No nosso Gênesis Da semana passada Só que hoje Nós temos uma exclusividade Nós vamos tocar Uma música exclusiva Que ainda está no CD Master É Ainda nem foi lançado E já vai no ar Da nossa 93 Sabe por que gente? Porque quando eu ouvi Eu falei Gente, você tem cara De ano novo É isso mesmo Essa mensagem Tem que ficar no nosso coração Nessa mensagem Da pastora Ludmilla Ferber Nessa regravação Que a gente fez, né? Que maravilha Pra você começar o ano Pensando assim Ora, as coisas Podem não ter dado certo Até aqui Mas eu vou aguentar firme Porque eu não vou desistir Deus está contando comigo Já sabe qual é a música? Isso mesmo Aguentar firme Do ano de 2007 A gente vai ouvir um pedaço Com a pastora Ludmilla Ferber E a nova versão Exclusiva aqui Da sua 93 FM Do ano de 2012 Que o CD só vai ser lançado Só agora no que vem mesmo Com o Grupo Voice Genesys Genesys Mix Genesys Aguenta firme Não desista Continue a lutar As crises e as dores Acontecem Mas chega uma hora Onde elas têm seu fim Se você não desistir É pra mim inspiração Pra também permanecer Fiel e firme Fiel e firme Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver a gente Pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Eu só peço ao meu Senhor E entre bem na minha frente E abençoe tua vida E te faça tão feliz Agarrado em sua presença Com rias, tuas feridas E te faça vencedor E te dê a alegria De ver toda tua casa Derramada aos seus pés Aguenta, filho, não desista Aguenta, filho, não desista Se você não desistir É pra me inspirar só Pra também permanecer Fiel e livre Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Eu tô contando contigo Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move O céu inteiro se move Eu tô contando contigo Eu tô contando contigo Pra ver a gente vencer A música mais pedida A música mais pedida da semana Será que teremos mais uma surpresa? Deixa eu ver aqui A saudade mais pedida da semana foi Carvalhos de Justiça do ano de 93 Com Josué Rodrigues Boa e sensacional Gente, 2011 tá ficando pra trás Mas nós teremos o ano inteiro começando Eu te convido a plantar boas sementes No ano de 2012 Olha, faz uma faxina na sua casa Na sua vida, não é mesmo? E abra espaço pro novo Principalmente isso Deixa Jesus limpar toda a área da sua vida Que precisa ser limpa Eu tenho certeza que Deus tem muito mais pra cada um de nós Eu profetizo que 2012 será um ano de bênçãos pra você Vitórias e cheio da justiça de Deus Fique agora com a nossa última música do ano de 2011 Aliás, maravilhosa, não poderia ser melhor Carvalhos de Justiça de 93 Aqui na 93 Com Josué Rodrigues Gente, feliz ano novo Até ano que vem Saudade da semana Gênesis O início de tudo O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu a pregar Boas novas aos quebrantados E enviou-me a curar Os quebrantados de coração E a Candor Dir şeh... Atual- Nolan do Senhor E as Diques do Senhor Clique do Senhor A Candor O Senhor Eu te amo E a livrar todos os cativos E a pôr em liberdade todos os algemados E a pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os que choram E a pôr sobre os que enciam de luto Uma coroa ao invés de cinza Olho de alegria ao invés de pranto Preces de louvor ao invés de espírito angustiado Afim de que se chamem Afim de que se chamem Carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor Carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor A consolar todos os que choram E a pôr sobre os que enciam de luto Uma coroa ao invés de cinza Olho de alegria ao invés de pranto Preces de louvor ao invés de espírito angustiado Afim de que se chamem Afim de que se chamem Carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor Carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor Para sua glória Para sua glória Para sua glória Ei, ei, ei 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 Que tempo bom Pena que não volta mais Você acabou de ouvir Gênesis Gênesis O início de tudo Toda sexta Na sua noventa e três FM No comando Aquela mina pioneira Quem nunca curtiu Marina Júlia Noventa e três FM